Música Olá, muito bom dia, são 10 horas e o Boletim em Tempo desta manhã de quinta-feira já começou. Um colete balístico da polícia militar foi apreendido com um adolescente de 15 anos. Foi nessa madrugada. Com ele também foram encontradas drogas e uma espingarda calibre 12. As informações com o Valdir Adriano. O adolescente foi apreendido na invasão Alfazema que fica no bairro Valparaíso, na zona leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, ele e os outros infratores estavam em uma área de mata comercializando entorpecentes e também embalando. Com ele foi apreendido cerca de 1 kg de oxi. Além disso, também foi apreendido uma arma calibre 12, que foi apreendida também em posse desse infrator. Ele também apontou onde estava o restante da droga, que foi em uma casa próxima ao local onde aconteceu a apreensão dele. O caso foi apresentado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais na zona centro-oeste de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. E uma faculdade na zona centro-sul de Manaus suspendeu as aulas depois de um universitário ser diagnosticado com meningite. Quem traz os detalhes é o Juscelio Paiva. Esse foi o primeiro caso de meningite registrado em 2018 aqui na capital, segundo confirmou a CENSA, a Secretaria Municipal de Saúde. O universitário de 17 anos, ele segue internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul aqui da capital, onde recebe acompanhamento. Já a faculdade que ele estuda, a Estácio, na avenida Constantino Nery, também na zona centro-sul da capital, teve as aulas suspensas nos períodos matutino, vespertino e também noturno desta quinta-feira. A faculdade foi evacuada, inclusive, na noite de ontem. A CENSA informou que a evacuação foi desnecessária, já que o caso de meningite, num estudante, ele foi transmitido por bactéria. E, nesse caso, para que haja o contágio, é preciso que ele tenha mantido contato com as pessoas mais próximas por um período de quatro horas seguidas e cinco dias consecutivos. A CENSA informou ainda que hoje deve realizar um exame de quimio-profilaxia nas pessoas mais próximas ao universitário. São aí os familiares, os professores, os estudantes que convivem com ele na faculdade e também a namorada. Já a faculdade informou, por meio de assessoria de imprensa, que hoje deve fazer uma higienização na unidade de ensino para garantir a saúde dos professores, dos universitários e também dos colaboradores. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. A Rede Pública Municipal vai receber 400 novos professores. Eles foram aprovados no concurso da CEMED de janeiro. Mais de 20 mil candidatos fizeram o concurso. 5.414 foram classificados. A CEMED vai chamar 400 professores para renovar o quadro na Rede Municipal de Ensino. Mostraram 5 mil aprovados e 22 mil e mostraram que nós podemos já convocar esses primeiros 400. O resto fica para desenvolver a nossa necessidade. Dos 400, os educadores 78 vão ser os primeiros a lecionar nas disciplinas de matemática e ciências. Os demais vão ser chamados até o dia 30 de junho. A lista dos aprovados já foi divulgada. A consulta pode ser feita pelo site que aparece na sua tela. E a gente fala agora de economia, porque a gasolina vai aumentar mais uma vez. O litro agora pode chegar a 4 reais e 59 centavos. E esse valor tem feito muitos motoristas migrarem para o gás natural. Em um ano, o preço da gasolina subiu 65 centavos. Aqui na capital, custa em média 4 reais e 49. E o combustível pode ficar ainda mais caro. Eu colocava 5 reais, 10 reais, eu rodava Manaus quase todos. Agora eu coloco 10 reais, não vou mais nem na cidade de Nova e volto. Está um absurdo isso aí, mano. Está complicado de andar de carro, tanto é que a gente até evita de sair mais, né? Pelo preço de gasolina para economizar. O último reajuste feito pela Petrobras foi nessa terça-feira. O litro da gasolina pode custar até 4 reais e 59 centavos. Valor que ainda não foi repassado para os consumidores. Eu estou, no meu caso, segurando, cortando despesa, abrindo mão de lucro para poder não repassar de uma vez só nesse momento, mas em qualquer momento puderá ser repassado. Com o preço da gasolina sempre subindo, outro combustível tem ganhado a preferência dos condutores. E não é o etanol, e sim o gás natural veicular. O motivo é simples, é bem mais econômico. Um carro com kit gás, por exemplo, tem o dobro do rendimento de um carro movido a etanol. Este motorista de aplicativo trocou a gasolina pelo gás natural há quatro meses. E a economia chega a 500 reais por semana. Antigamente, somente com gasolina, eu tinha um gasto semanal de 800 reais. Agora caiu para 300. A instalação do kit gás precisa ser aprovada pelo Detran durante uma inspeção de aptidão veicular. O investimento é de 4.500 até 6.000 reais. Quem quiser pôr o GNV realmente é caro. Mas faça um esforcinho, economiza um pouco a mais aí, que você consegue e você vai ver o resultado positivo. Além de ele ter um gás natural, ele ser um combustível limpo, ele não danifica o motor, porque ele não queima. Ele deixa o óleo intacto do carro. Atualmente, cinco postos de combustíveis em toda a capital fazem o abastecimento do gás natural veicular, que até março custava 2,85 reais. Hoje, o menor preço encontrado pelos motoristas é 3,19 reais. Mas, de acordo com a Cigás, esse aumento é repassado pelos proprietários dos postos, pois a companhia trabalha com preços tabelados. Ainda segundo a Cigás, para a criação de mais postos de abastecimento, é preciso que a demanda do produto aumente. E agora, futebol. O Manaus estreia sábado contra o Baré, em Boa Vista, pela Série D do Brasileiro, para buscar o acesso à Série C. O Gavião do Norte se reforçou. Eles ganharam o Campeonato Amazonense. Chegaram na semifinal da Copa Verde. Depois de viver todas essas emoções, agora o foco é na Série D do Brasileirão. É nesse clima de empolgação que os atletas do Manaus fizeram o último treino, antes da estreia na competição. A gente está muito bem focado, né? A gente está treinando muito a parte específica, muito trabalho tático, porque a gente já tem uma forma de jogar, mas o mais importante também é você criar outra jogada para surpreender o adversário. A Série D é um campeonato muito duro, muito difícil, então você tem que estrear bem. Nesse primeiro jogo, o Manaus vai ter dois desfocos. O primeiro é o meio atacante Hamilton, que se encontra no departamento médico. O segundo é o recém-chegado volante Jean Carlos, que veio do Rio Negro, mas ainda não está com a documentação regularizada. E já regularizado, a novidade fica por conta da estreia do atacante Marcelo de Cássio. Estou louquinho para chegar logo sábado, não sei ainda se vou ter essa oportunidade de começar jogando, mas a minha felicidade é enorme de estar empregado, de estar no novo clube, de ter um objetivo de levar esse clube a uma Série C. Então a gente sabe que o trabalho aqui vai ser árduo, mas a gente está muito preparado para que esse momento chegue logo. O time amazonense viajou ontem à noite de ônibus para a Boa Vista, onde vai encarar o primeiro adversário da competição, o Baré. O jogo é no próximo sábado, dia 21 de abril, às 4h30 da tarde, no Estádio Ribeirão. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa da comunidade. A gente vai trazer para você que duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, zona leste de Manaus. A população percebeu o roubo, zona norte ou melhor, a população percebeu o roubo e tentou agredir o assaltante. Durante a confusão, o criminoso acabou efetuando disparos e acertou. Os disparos acertaram duas vítimas. A gente vai trazer para você também, hoje, um projeto social. Ele ajuda adictos, usuários de drogas, entorpecentes, de bebidas a se curar. Olha só que legal. É um trabalho aí para poder trazer saúde a essas pessoas. Hoje a gente também tem a denúncia da comunidade e a gente vai trazer a reclamação dos moradores através Saúm, na colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Lá os moradores mal conseguem trafegar na rua, inclusive tem um senhor de 104 anos que já caiu várias vezes por causa dessa buraqueira. Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no nosso programa da comunidade e eu espero você. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no Agora e amanhã tem Priscila Gama aqui no Boletim. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho